E por fim, por que é importante ter mais mulheres participando do mercado formal? Em relação à importância de inserir a mulher no mercado de trabalho e combater a informalidade, é muito simples, porque economicamente nós estamos falando de mulheres que são força de trabalho potencial, elas são talentos, então no momento que a gente está desperdiçando essa mão de obra, nós estamos desperdiçando talentos e quando a sociedade, empresas, corporações, elas têm ambientes com visões mais plurais, a empresa toda se beneficia disso, novas ideias surgem, então no momento em que você tem mais equidade de gênero, de participação dentro do ambiente laboral, isso vai trazer benefícios para a empresa e para a economia como um todo. Legenda Adriana Zanotto